Olá, eu sempre falo de Ho'oponopono, de mantra, de formações e hoje eu queria mostrar para vocês o que é um Japamala. Quem me acompanha aqui mais tempo sabe que este é o meu Japamala clássico, ele é de cristal e ele é muito pesado e olha, quando você mexe com ele, ele faz barulho e o horário que eu uso para fazer a minha meditação é geralmente 3, 4 horas da manhã, que é o horário que eu sempre acordei naturalmente. Algumas pessoas acordam esse horário como rotina e meio que ficam desesperados, então assim, acordou às 3 horas da manhã, é o horário que o mundo inteiro está conectado para quem tem esse horário que eu falo o mundo, quando a gente tem o fuso horário, né? E as 3 horas da manhã, é interessante porque dizem que é quando troca o nosso anjo de guarda e todo mundo está ali meditando, tem gente que acorda no relógio às 3 horas da manhã para fazer o terço da misericórdia e eu faço, eu faço o Japamala, eu faço o Japamala não, desculpa, eu faço o Oponopono e esse Japamala de cristal, ele é lindo, mas olha, ele é pesado, ele é muito barulhento e aqui em casa a gente faz cama compartilhada, então, pesquisando, né? Pensando, o que que eu adotei para mim? O Japamala de cerejeira, porque aqui sim temos uma paixão por cerejeiras, até o licor de cereja selvagem, que é a base do floral Eficor e olha este Japamala aqui, gente, eu que fiz, eu faço vendo também, olha que legal, porque ele é leve e esse elastiquinho, quando eu estou mantrando, fica interessante porque, tá vendo que o barulho é diferente? Olha, isso de madrugada não é quase nada, agora, esse de cristal, de pedras sem preciosas de madrugada é muito alto, percebe? Então, quando você for escolher um Japamala, eu aconselho de madeira, porque inclusive o toque da madeira na mão é mais agradável, é muito mais agradável. Olha que legal, e o que que a gente é o seguinte mantra no Ho'oponopono? Sinto muito, por favor, me perdoe, te amo, sou grata. Sinto muito, por favor, me perdoe, te amo, sou grata. Tudo isso daqui, uma continha por vez, tá vendo que aqui é onde é o início? Todo Japamala tem isso, então, olha, sinto muito, sinto muito, por favor, me perdoe, te amo, sou grata. Sinto muito, por favor, me perdoe, te amo, sou grata. Sinto muito, por favor, me perdoe, te amo, sou grata. Cada continha dessa, são todas essas repetições e isso faz uma diferença imensa no nosso coração. E aí eu te convido a fazer o modo abençoado, que é você fala o seu nome e todo esse mantra. tem um vídeo aqui também explicando. Coloca o Ho'oponopono na sua vida, faça isso por você e a gente vai essa semana, daqui a pouco tem o Dia das Mães, vamos falar sobre assuntos difíceis. Então, coloca o Japamala na sua vida, coloca o Ho'oponopono na sua vida pra ir limpando questões conflituosas, questões difíceis, e quem não tem as suas, né? Todo mundo tem suas questões difíceis. E clica no sininho, compartilha, se inscreva no canal, deixa aqui a sua dúvida, vamos propagar amor, porque tem 85% das pessoas lá na faixa da raiva, do medo, e 15% na faixa acima do 200, que é o da coragem. Essa galera aqui dos 15% consegue dar uma amenizada na galera aqui dos 85% da raiva, do medo, da frustração. Então, vamos aumentar, vamos sair do 200 e lá pra 400 do amor, 500 e 40% da alegria, desculpa, 400 razão, 500 amor, 540 alegria, vamos? Vamos nos policiar, vamos ficar atentos a sair dessa faixa dos 15% do rá pra ir aqui da empatia, do amor, porque só o amor é o caminho. E é a dica de hoje pra vocês, um japa-mala de madeira, que ao toque ele é muito mais agradável, e até se transforma esse daqui num colar, você pode colocar como colar, pode também, olha, eu uso como pulseira também, Maria Guilhermina tem o dela, tem a pulseirinha e tem o colar, ela também gosta, eu fiz pra ela, porque coisa boa a gente tem que ensinar desde criança, tudo bem? E ela chegou aqui. Uma boa tarde. Mãe! Oi, amor!